E o DMC voltou munido com balas de prata e soltou uma faixa que me deixou impressionado por vários motivos E eu vou falar de 4 tópicos em análise a este material que está ridiculamente forte Espero que estejam todos bem e sejam bem vindos a mais uma sessão do que vocês já sabem Então, vamos lá! Feedback Interativo Nós estamos de novo! Vou começar por falar da intergaláctica viagem ao ego que o DMC nos traz nessa faixa Que acaba por ser a premissa central do som Depois de várias bocas a respeito da sua influência ter se esfriado, ele regressa com todas as armas possíveis Voltado para um discurso de autoconsagração que lembra as pessoas o quão majestoso e letal com as rimas ele consegue ser Caso elas se tenham esquecido Gostei muito de ver o Kid nesse formato incisivo, duro, mas com uma certa leveza subtil Como se estivesse a tentar dizer que está a pegar pesado, mas para ele é de leve Quem foi o alucinado que teve o atrevimento de dizer que a saga parou? Quem foi este cego e surdo que não percebe que o meu desenvolvimento explode em cada novo som? Eu não camo, eu sacudo a street, aperto qualquer atrevido no flow Eu não rapo, eu ensino em beats, atraio ouvintes e sem convites Imponho shit sem beats, minha vibe não conhece limites Apesar da lírica nutrida de riqueza poética, atitude e um flow até agradável, mas nem tão volátil O IDMC tem evoluído muito no delivery e hoje em dia entrega as rimas num recipiente mais compartimentalizado Diferenciado e nota-se o claro investimento Nessa música, ele usou e abusou da mudança estratégica do flow E o fez nos momentos certos, destacando bem as partes que precisavam de ser sublinhadas Epa, foi um prazer enorme testemunhar a sua capacidade evolutiva E a sua disponibilidade para criar flows ao seu gosto Pra mim, uma das surpresas mais agradáveis foi a escala de rimas, trucadilhos e sequências Wordplay extremamente jovial e aceso Mostrando que apesar dos anos, ele consegue fazer o que quiser Entrar em qualquer estilo de construção de rima E materializar o intangível If you know what I mean Que DMC tá realmente de parabéns por esta façanha tão atraente Que não é só a melhor música, mas numa altura dessas Um som com estas especificações é um golo de bicicleta E por fim, o videoclipe, que foi até bem simples, mas eficiente Complementou bem a ideia da música, metaforando uma certa omnipresença Num estilo bué imperativo Com cortes bem feitos e um esquema de cores agradáveis 0 a 10 é um trabalho que merece 7 e meio Porque tá mesmo forte e eu gostei bastante E quanto a vocês, espero que tenham gostado Espero que não se esqueçam de deixar o like E que também não esqueçam que a Feira do Ouro já tem data Vocês não podem perder essa chuva de preços acessíveis que o Império das Joias preparou Então não percam porque vai ser do melhor O resto é rutineiro, continuem ligados e no próximo vídeo tamo juntos Todo mundo sabe que somos... A GANG Tentando rimar com a potência com o Kid Cosp Querem estar a nível, mas não podem O poder que Deus colocou nas palavras está na minha posse A presença é importante Se eu parar esse game, acabará menos interessante Reiras estão a beber mais...